Na cidade de Manhoaçu, o corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento à ocorrência de um afogamento no rio Manhoaçu. No local, as equipes levantaram informações de que um homem de 52 anos, ele havia entrado no rio e não conseguiu sair. Acabou submergindo, essa é a expressão correta. Os militares iniciaram as buscas e localizaram o corpo, já sem vida, a aproximadamente 500 metros do local indicado pelas testemunhas. Após a chegada da perícia e realização dos trabalhos, o corpo foi repassado para a família e para a funerária. Que tristeza, né gente? Eu não sei se a pessoa entrou para se banhar, não cabe a mim ficar especulando isso aqui. O fato é que mexeu com água, com rio, água corrente, é sempre um perigo. Se puder evitar, vai ser sempre melhor. A família fica com essas tragédias, acumulando tragédia aqui na nossa região. Impressionante.